E se você sente dor nos dedos dos pés, hoje neste vídeo eu vou te falar algumas possíveis causas para que isso aconteça. Então já vai deixando seu like aqui no nosso vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Existem várias possíveis causas para que os seus dedos venham a doer. Hoje eu separei três possíveis causas que são inclusive as causas mais comuns. A primeira, e eu diria que é a mais fácil de você resolver, é o uso de sapato apertado ou o bico inadequado. Por exemplo, você tem o pé quadrado, um pé largo e usa um bico fino. O seu pé vai ficar espremido dentro do sapato, porque o bico não está adequado ao formato do seu pé e isso pode provocar a dor nos dedos. Se for esse o caso, adeque o sapato, veja também a numeração, se está certinha, que você vai resolver o seu problema. Outro problema, aí já vai precisar da ajuda de um ortopedista, é um problema ortopédico que nós chamamos de dedos em garra. Dá uma olhada nessa foto, então você vê que os dedos, eles ficam nessa posição, esse dedo em garra provoca dor também. Outra causa que também vai fazer você ter que procurar um ortopedista é artrite ou artrose, que é aquele problema nas juntas, que o pessoal chama de junta, na verdade são as articulações dos dedos. Esse tipo de problema também provoca dor, mas claro, tudo tem uma solução. Você deve sim procurar um ortopedista, porque ele vai poder te ajudar nessas duas situações que eu te falei. O dedo em garra e artrite ou artrose. E eu te encontro no nosso próximo vídeo.